Música E me interessei bastante na raça aí, por vários motivos, né? E daí em 2020 a gente foi pra São Paulo, conseguiu trazer sete matrizes de lá, sete novilhas prenhas E daí que começou a produção, a criação do CIND, né? Em Caxias do Sul Essa é a primeira vez que eu tô expondo aqui na Expo Inter com um gado, um gado CIND Com outro gado também, nunca apareceu, nunca vim na Expo Inter, né? Primeira vez do senhor Só como visitante e agora a gente tá expondo aí, gostamos, achei o máximo aqui Então o senhor conheceu o gado CIND pela internet, foi criador vizinho, como que foi? Não, conheci pela internet, comecei a pesquisar, pesquisei bastante sobre o CIND no Nordeste No Nordeste tem várias fazendas, tem a Canaúba, tem o seu Pompeu Borba, tem imensas fazendas lá que criam o CIND Que onde eu vi que a dificuldade lá de alimentação é muito grande E os vídeos que a gente viu, os animais que aparecem nos vídeos, a qualidade A gente fica incrédulo que um animal pode ter tanto peso, emprenhar daquele jeito, produzir leite Numa situação de extrema seca, como acontece por exemplo na Canaúba Não dá pra acreditar, até porque eu disse, nossa, se o animal tá bom desse jeito aí onde passa a fome, imagina onde tem pasto à vontade É, isso é verdade E o senhor, antes de criar a CIND, qual que era a raça que o senhor criava na sua propriedade? A gente, eu trabalhava com terminação de boia, eu criava só boi pra engorda, né Então eu comprava boi de todo mundo, aí a gente engordava e vendia, só fazia terminação E esse mercado, né, que aí o senhor saiu de um mercado que o senhor fazia engorda Pra um mercado de raça pura, de venda genética, etc Ele é mais interessante do que esse mercado de engorda? Como é que funciona? É, ele é bem mais interessante e mais trabalhoso É que o gado de engorda, tu tem bem pouco trabalho em relação a criar terneiros, né O gado de cria, o gado de cria ele te dá bem mais trabalho Mas o CIND, eu achei, dá mais trabalho, mas é muito mais rentável Ainda mais com gado puro, né Gado puro é o que valoriza a pecuária Desde 2018 o senhor tinha um sonho de criar Só em 2020 o senhor conseguiu realizar, já adquiriu suas primeiras matrizes Isso De onde que vieram essas matrizes, essas genéticas? Qual foi a base genética que o senhor usou no início do rancho, na propriedade? Bom, eu trouxe essas matrizes do criatório do CIND Castilhos Lá do seu Adal de Castilhos É, lá de Castilhos A gente foi visitar eles, passou o dia inteiro lá conhecendo toda a fazenda dele A fazenda Tabajú E a gente entrou em negociação lá e eu consegui trazer sete matrizes Eu trouxe, era pra vim as... veio as sete preinhas, mas daí na viagem duas abortaram Nossa, que triste E nasceu cinco fêmeas na minha propriedade Que maravilha Que é o que todo criador decide deseja Fêmea Porque a maior dificuldade hoje, o senhor como criador e todo mundo que vem aqui, quer comprar fêmea Mas é a coisa mais difícil hoje de você achar no mercado e de gente pode ceder É, das cinco fêmeas que pariram, cinco fêmeas nasceram É, graças a Deus. E hoje, daí o ano passado, pariram também 5 fêmeas e nasceram 3 fêmeas, 2 machos daí. Nossa, mas que bom. Foi um resultado satisfatório demais. Sim, demais. Você já começou o seu rebanho hoje com 5, 10, tem pelo menos 13 fêmeas no rebanho. Isso. Já consegue começar muito bem. É, daí vai... E multiplicando. E aqui na Expo Inter, qual foi o motivo principal do senhor estar participando da Expo Inter? O senhor quer fazer negócios? O senhor quer mostrar que existe a raça síndia aqui no sul? Qual que é o motivo principal? Ah, um dos motivos principais é mostrar a raça, né? Mostrar o potencial da raça síndia. E a raça síndia, na verdade, eu acredito, e pelo que a gente tem conhecimento, que ela vai ser um Coringa no cruzamento industrial. No cruzamento industrial, ela vai ser o Coringa para... Já está sendo. Tem vários cruzamentos hoje que é usado o síndia como base e tem dado muita precocidade, muita resistência a parasitas, como o carrapato, e tem se dado muito bem nesse controle. Cruzamentos até com vacas leiteiras. Sim, exatamente. E tem dado o... O síndia com o gersi... O síndio holando, o gersi holando, perdão, o síndia... O síndia, né? O síndia. O síndia muda completamente a estrutura do gersi. Muda completamente. São animais que dão uma produção leiteira muito interessante e ainda assim vão entregar um bezerro desmamado muito pesado. Que você tem condições de vender o bezerro do GESI para frigorífico, onde você não conseguiria. Tem condição, que o GESI puro é impossível você fazer isso. Isso, e o CINDI tem essa... Ele te dá essa liberdade. Ele te dá essa versatilidade. Tem, com qualquer raça ele vai se dar muito bem, seja europeia, seja até própria zebuína. O cruzamento do CINDI com o próprio zebu no Nelore vai te dar a CINDI NEL, ótimas mães, muitas, muito fáceis. É, lá na região sudeste, o que mais se cria lá é CINDI NEL, né? Bastante... A gente trabalha muito isso. Nelore, cruzamento do CINDI com Nelore. No Mato Grosso tem um criador que a gente conhece pelo YouTube, que cria angus, só cria a vaca angus, que é a fazenda Tarumã. Sim. E ele tem que a rentabilidade da carcaça subiu de 54%, 55% para 60% quando ele implantou o CINDI nas vacas angus. Aqui dentro do rebanho que o senhor trouxe, teve alguma premiação? Como que foi o resultado? Teve, teve a grande campeã, reservada grande campeã. Quais foram? Foi a Cássia do Rancho Criúva, que é a primeira que está deitada lá. Sim. Foi a Mocha, que é a única CINDI Mocha, a primeira CINDI Mocha a participar da Expo Inter. Você conseguiu arrastar um CINDI Mocha da Castilho? Consegui arrastar. Você conseguiu fazer uma proeza. Tirar um CINDI Mocha lá de cima. Duas. Trouxe duas fêmeas CINDI Mochas. Aí você deu sorte. É, o senhor Adáudio foi meio resistente para a gente convencer ele. É, porque é uma variedade diferente, aliás, diferente dentro da raça. E aqui, na região do sul, aqui, o pessoal vai muito, eles querem o mocho, querem o mocho, né? Sim. Se você conseguir um CINDI Mocha naturalmente mocho, com uma produtividade como a do CINDI, é completamente um outro mundo. E daí tem o, esse é o Boris do Rancho Criúva, que foi grande campeão. E o reservado daí é o Barão do Rancho Criúva. E você levou então esse monte de prêmios. Quatro prêmios. Na primeira vez aqui participando da Expo Inter. Isso. Com o gado CINDI. É um gado que o senhor, o que que você espera? Que daqui 10 anos, o que que você pensa que vai estar o mercado da pecuária de corte de leite com a inserção do CINDI? O que que o senhor imagina que vai acontecer? Não sei nem muita ideia, mas gostaria que o rebanho fosse vermelho. Aquele ditado CINDI, né? O vermelho que te bota no azul. É, isso aí. É o que ele fala lá em cima. Isso é verdade. O que ele fala lá em cima? É, isso aí. Eu também, como criador e apaixonado pela raça. Eu, antes, eu gostava demais do gê. Eu acho lindo um animal, maravilhoso, deslumbrante. Mas depois que eu inserir o CINDI na minha propriedade, eu particularmente não troco nenhum outro gado para que não fosse o CINDI hoje para colocar na minha vacada ou para pegar e fazer a cã. Eu, hoje, trabalho, além do animal P.O., trabalho também a criação e cruzamento com raças comuns. Eu tinha uma dificuldade muito grande que até muitos pecuaristas têm, até no Sudeste, que é o sistema extensivo de produção. A gente não tem uma cultura muito grande de confinamento e terminação de confinamento pela dificuldade que a gente, por exemplo, no Espírito Santo, não é produção de grãos. Então fica muito caro você confinar um animal. E a gente tem uma dificuldade de pastagens muito degradadas. Numa experiência que eu tive, eu coloquei um animal CINDI, um touro P.O. CINDI, com uma vacada comum, meio sangue nelórico. Tudo usado, mano. A vacada toda sentiu emagrecer na seca. E hoje eu senti tudo bom. Comeu guachuma, comeu tudo. Comeu todas as árvores, goeu as árvores. Mas perder peso não perdeu, não. Se alimenta em qualquer coisa. Eu deduzi uma coisa que até o senhor falou na entrevista. O CINDI é um animal responsivo. Isso lá na Carnaúba, comendo quase nada. Tá gordo, com cabinho... Não, quando tem comida, aí vai ter nem graça, né? Aqui o senhor não tem esse problema, logicamente, mas... Não, é. A gente tem uma farta alimentação aí. Uma farta alimentação. Quais cruzamentos diferentes o senhor chegou a fazer com o CINDI já? Eu tenho experiência que usei em gato geral nosso, lá da Sena Gaúcha, com o CINDI. As terneiras, nasceu duas fêmeas. Ótimo. Estou com sorte, só está nascendo fêmea. O meu também, arrumei um banho com 80% que ele bota é fêmea. Eu estou feliz demais. Aí, as fêmeas que nasceram, botaram... elas estão... e são da mesma idade dessas que eu tenho aqui na feira. Aham. As terneiras no mesmo dia com o efeito de inseminação, né? Ótimo. Elas estão com 50kg a mais do que essa da feira. Do que essa? É. Então isso prova que a heterose que o CINDI traz... A heterose do CINDI, sim, por isso que eu falei antes, né? Qualquer cruzamento ele vai... Qualquer cruzamento. O CINDI pode cruzar gato. Qualquer coisa vai dar bom. Ele, no ganho de peso, na produção, ele vai te dar um resultado muito satisfatório. Por isso que a gente gosta de passar para o pessoal que assiste, novos pecuaristas que estão entrando, que às vezes não tem muita experiência aqui, numa nutrição, num maneiro. Sim. O CINDI é um Coringa... Propramente, é que nem o Zebu com Zebu. O pessoal não acredita muito no Zebu com Zebu. Não. O senhor veio aqui e antes me mostrou uma foto do CINDI com o... O que é da orelha comprida ali como aquela? Indubrasil. 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 O que deu bom. Mas deu um espetáculo. O CINDI realmente vai reforçando a pecuária brasileira. Dentro dessa questão de agricultidão. O animal, tanto a produção de leite, tanto a produção de carne, vai se dar muito bem. Problema... Quase que zero na questão de pásco. Não. Isso aí não existe. Essa possibilidade aí não existe. Até porque, conversando lá naquela época com o Filoso e o Adáudio, lá nasce 200 terneiros por mês. Os ventos... É muito. Ele nunca teve problema de trancar atendido. Nunca. Nunca. Nunca teve problema. O bezerrozinho de nascer, seja cruzado, seja puro, nasce peito. Ele levanta o peito. O negócio dele é mamar mesmo. Ele não fica se amarrando ali para levantar. Não. Ele caiu no chão, já levantou e já mamou. Eu tenho aqui uma foto, eu vou botar no vídeo para vocês. Um bezerrozinho que nasceu cruzado, uma vaca comum. Uma vaca comum. Um bezerrozinho todo melecado ainda, todo surto, caçando o peito da mãe. A gente nem enxerga um resultado. Do instinto que o animal tem, já de buscar o leite materno, buscar o colojo, já se bota em pé e não se perde em fazer um pasto. Acabou o bezerrozinho no chão. O bezerrozinho é macho ou fêmea? Não, é para qualquer coisa, mas não. Tem que ver. Macho ou fêmea? Lá na minha região, na minha fazenda, lá é bastante, tem bastante mato, porque é quebra, né? Sim. E o gado nasce no meio do brejo lá, meio se trupicando aqui, trupicando ali. Ele levanta e se vai embora aí. Isso é maravilhoso. Eu estava vendo que o senhor conversar e dando informações para outros pecuaristas ou pecuaristas que querem começar a pecuária. Infelizmente, hoje o senhor não tem animais para vender. O senhor está começando. Primeira vez o senhor na Expo Inter. Mas se o pessoal no futuro quiser conhecer a propriedade, adquirir um animal no futuro, logicamente, a gente está na Expo Inter 2022. Qual a rede social? Tem uma rede social no Instagram? Tem o Instagram Rancho Criúva. Rancho Criúva? Isso. E telefone, tem algum WhatsApp? Não tem WhatsApp. Daí é 549-9619-6178. Então, quem quiser trocar uma ideia, precisa aprender mais da raça aqui no Rio Grande do Sul. Ou quiser visitar a fazenda, me liga nesse número aí. Pelo WhatsApp, porque o telefone não pega. Não. Não vou dizer que o telefone pega em qualquer lugar porque não pega. Mas a internet a gente dá um jeito. Não, a internet tem função. Pelo WhatsApp dá para se comunicar bem. Maravilhoso. Obrigado. Valeu. Vou pegar e somar cada vez mais na pecuária nossa aí, nessa raça maravilhosa. E que, próximo ano aí, o seu motivo ainda mais pecuarista são a ter a raça cíntica. E o senhor ganha mais animais ainda. No ano que vem, a meta é 10 animais aqui. Ganha ainda mais tempo. Porque tem ó, tem várias novilhas ainda que estão para parir. Sete meses já. Isso. E é um assunto que a gente vai deixar para você trocar direto com eles lá. Quero ver se consigo trazer um touro novo. Vai trazer, se Deus quiser. Mas é um assunto muito legal que a gente pode deixar para outros vídeos que é a precocidade para o animal no prêmio. Porque é um animal que vai parir com quase... É um animal que para até com dois anos, dois anos em profundo. Vai parir com 22 meses. Vai parir com 22 meses. Mas menos dois anos, uma novilha parindo. Só no síndico você vê isso. Na maioria das vezes, só no síndico você vai ver isso. Beleza? Valeu.